Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre a retrospectiva das entrevistas que nós fizemos aqui no canal. As melhores entrevistas, os melhores tipos de cartões escolhidos pelos entrevistados. As melhores contas escolhidas pelos entrevistados. Nós escolhemos aqui as melhores entrevistas que nós encontramos no canal desde quando começamos com esse quadro de entrevistas no nosso canal e aí vocês poderão, quem não assistiu ainda, poderá assistir as entrevistas. Pegamos na verdade um pedacinho de cada entrevista, os trechos mais gostosos que vocês poderão aí se deliciar com essa entrevista e logicamente, depois, se você quiser, poderá assistir na íntegra as entrevistas do canal nos vídeos dentro das playlists. E está aí para vocês então, vamos lá assistir um pouquinho das entrevistas aqui no canal Cartões de Crédito, Alta Renda. Hoje eu estou aqui em São Bernardo do Campo, nós vamos entrevistar o Jean Carlos, inscrito e membro do canal. E aí eu perguntei, nossa, uma estratégia que eu aconselho para vocês, nunca abordar de cara um gerente falando sobre cartão. Sempre comendo pelas beiradas, como diz a minha irmã. É, o mineiro come pelas beiradas, hein? Come pelas beiradas. E aí o que acabou acontecendo foi, eu pedi a sugestão, né? Olha, gostaria de, eu estou vindo do Itaú, né? Gostaria de saber qual que era a sua melhor opção de cartão. E logo de cara, saí da agência, nada mais, nada menos, com o meu American Express Gold Card. Olha, sem limite pré-estabelecido. Sem limite pré-estabelecido. Olha. E aí o gerente falou, olha, esse aqui eu tenho certeza que você vai gostar muito e depois me dê o feedback. Muito bonito, viu? Ou seja, saí da agência, nada mais, com o Visa Gold, né? No cartão débito e o meu American Express. Gold Card com acesso ao Salavip aqui no Brasil e no Chile. Tranquilo. E aí? E aí nessa época ainda era um ponto e meio, né? Você já conhecia nessa época? Já conhecia. Inclusive, a gente tomou a decisão de ir para lá, para a agência, foi justamente porque eu vi seu canal. Tá. E conversa vai, conversa vem e fiquei um mês no Exclusive. E aí depois recebi o convite, né? E por indicação também do meu pai, por sugestão, eu falei assim, não filho, vai lá porque eu tenho certeza que você vai gostar. Não deu outra. Eu sempre via meu pai indo na agência, sempre achei muito bonito, né? É. Muito gostoso essa questão. Infelizmente, no Brasil ainda não é para todos ter esse privilégio, mas eu já vou falar em uma, como se diz, compensação de ser um cliente Prime logo agora. Então, né? Então, fui para a gerente Prime. Falei, né? Olha, gosto muito do Exclusive, mas acredito que o meu perfil seja excepcionalmente o Prime. Meus pais já são clientes aqui há mais de 10 anos e eu acredito que o meu perfil seja. Minha gerente super cordial, né? Ah, detalhe, antes fala do Prime. O meu gerente do Exclusive, e eu acredito que vocês também possam requerer de vocês quando você for abrir a conta, o número da minha conta não é um número do sistema. É justamente um número que ele se preocupou em fazer um número no qual eu pudesse me lembrar. Então, o meu gerente do Exclusive, em vez de pegar um número do sistema qualquer, ele acabou optando, né, e a delicadeza de lançar um número que eu pudesse lembrar na minha conta. E aí, o que acabou acontecendo foi, quando ele abriu a minha conta, ele utilizou meus números, meus primeiros números do RG. Então, a partir de hoje, sempre quando eu vou falar do Bradesco, eu sei do número decorado, porque é o número do meu RG. São os cinco primeiros números, então, é uma dica que eu dou para vocês, que você pode pedir desde que você seja exclusivo, se eu não me engano. Parabéns. Obrigado pela dica, gente. Dentro da comunidade do YouTube, e estamos aí, então, com o Fernandão, e ele vai dar uma palhinha para vocês aí. Oi, gente, tudo bem? Como o Fernando falou, meu nome é Fernando. Eu tenho uma ligação com a Credicara há muito tempo, eu comecei a trabalhar na Credicara em 93, e estou só apaixonado por esse negócio, por essa empresa. E estou aqui com o Leandro, que é uma fera nesse assunto, né? Ele ajuda todo mundo a conhecer melhor como trabalhar com cartão de crédito, usar melhor o cartão. E como a gente aqui na Credicara faz um esforço muito grande para atender a necessidade de todos vocês, a gente quis bater um papo com o Leandro, para tirar muitas dúvidas que vocês mandaram para a gente, e também aprender com ele muito sobre cartão e com vocês, porque vocês são mestres nisso. Então, estão aqui para bater um papo super legal. Minha pergunta é, como funciona a política de aumento de crédito deles? Tenho um Credicara Black, mais de oito meses, sempre usando o limite máximo e total, em compras à vista e não aumenta um real. Em comparação a outros cartões que eu tenho, da própria Itaucar, tenho cinco vezes mais limite que mesmo sendo o Platinum. Aqui, gente, duas coisas importantes. Primeiro, quando você pega os produtos da Itaucar e produtos da Credicara, são produtos muito diferentes, que têm uma proposta diferente. Então, eles são bem diferentes. Tem gente que gosta da proposta dos produtos da Itaucar e tem gente que gosta da Credicara. Eles têm objetivos distintos e podem ter os dois. Uma coisa que a gente toma muito cuidado aqui é que não necessariamente porque você tem um limite na Itaucar, você vai ter o mesmo limite na Credicara, porque a gente é muito preocupado com a condição de pagamento como um todo. O Leandro, inclusive, já fez vídeo falando sobre isso. Porque se você vai somando os limites de todos os cartões, às vezes fica uma capacidade de pagamento muito grande. Então, a gente toma esse cuidado aqui. Mas o que a gente está fazendo é trabalhando muito fortemente para conseguir melhorar isso. A galera, a equipe que trabalha aqui, para ver como a gente resolve isso para dar mais flexibilidade na gestão do limite. Muito obrigado, Leandro. Olá, pessoal. Eu sou Adriano Pedrotti, diretor aqui do Itaú Unibanco. A gente vai falar um pouquinho aqui sobre a campanha de renegociação do Itaú Unibanco para correntistas pessoa física. Ele dá uma entrada pela três meses. Ele pode ter até três meses para pagar as próximas. Esses clientes que tiveram atraso nos últimos seis meses, são os atrasos mais recentes, são o foco principal dessa campanha. Esses clientes que tiveram atraso recente, a gente sabe que foi alguma coisa que aconteceu nos últimos meses, que levou ao atraso do cliente. Então, a gente está fazendo uma campanha justamente para tentar dar um fôlego para esses clientes. Então, atraso até 180 dias, até seis meses, dá uma entrada, a gente vai dar três meses de fôlego, estica para 60 meses o valor da dívida, parcela pequenininha que caiba no bolso. Lucie, por gentileza, se apresente para o pessoal do canal. Olá, gente! Sou eu, Lucie Almeida. Estou aqui do latismo, Leandro. Finalmente esse dia chegou, conseguimos. Eu sou de São Paulo. Meu nome é Lucie Almeida. Eu que fico comentando com todo mundo nas lives sobre os serviços da conta original. Eu que falo com vocês. passo e-mail, coloco o meu número lá de telefone. Melhor! Para vocês abrirem a conta original. Estou à disposição para atender vocês. E hoje está aqui para bater um papinho e mostrar aqui a Lucie também sobre os cartões e conta do original. Isso mesmo! Hoje estou aqui para colocar à disposição e esclarecer as dúvidas de vocês. Até para a gente entender melhor como funciona a nossa abordagem como agente original. O canal eu conheci há exatamente um ano atrás, quando eu estava precisando fazer uma alavancagem, buscar contas, fazer prospecção de clientes, fazer a minha meta, conseguir novos clientes e despertar os produtos. Então eu comecei lá e o amigo apresentou. Por que você me fala com o Leandro do canal Cartões de Cânticos da Renda? Começa a se apresentar e eu deixo conhecer. Comecei a conhecer também o trabalho dele, as explicações que são muito boas. Então eu comecei lá. O pessoal percebe. Quem está comigo há bastante tempo observou. Eu comecei a esclarecer as dúvidas e comecei a chamar alguns clientes e tantos clientes que vieram, graças a Deus, vieram bastante clientes e estão recomendando o meu trabalho. Então eu comecei mesmo a fazer um trabalho mais ativo e fazendo também a apresentação dos meus serviços junto com o canal, junto com os clientes que entraram. E ganha... Se você gasta 10 mil, vai ganhar 1.5 de cashback. Isso, isso. Opa, quem que é? Dá você. Segundo você. Perdoe. Para mim estava desligado. Corta, corta. É, também um dia... Umas falhas, né? A falha de... Só um pouquinho, né? Só um pouquinho, né? A falha é nossa. O canal Fique Sabendo começou porque eu tive um infarto, um AVC, né? E aí eu fiquei em casa e quando você fica em casa começa a dar um tédio porque você está acostumado a trabalhar e aí eu dava um tédio ou via televisão ou jogava videogame e não aguentava aquilo. Aí eu falei assim, sabe, Dilma? Eu vou fazer alguma coisa de útil. Como eu já trabalhei em muitas empresas, eu falei assim, eu vou usar o meu conhecimento para ajudar pessoas. Ok. Eu fui e comecei a divulgar o meu conhecimento através do canal. Então o canal Fique Sabendo começou por aí, né? Baseado a isso. Baseado a isso aí. E como que você conheceu o canal Alta Renda? O canal Alta Renda, deixa eu me ver, eu conheci primeiro o banco original. Original. Aí eu tentei abrir a conta do original cinco vezes. Cinco vezes me recusaram a conta. Aí eu peguei, pesquisando na internet, eu descobri o seu canal. Aí eu pedi para você um convite, você me deu e eu consegui abrir a conta com o seu convite. Olha só que legal. Foi o seu convite. Foi assim? Foi, foi assim. Eu, o original, também foi a minha história. Então que legal, a história do museu vem do original, o meu também vem pelo original. Eu abri a conta original, fui aprovado quase que instantaneamente. A gerente veio aqui na loja, onde eu estou, inclusive. E ela veio com o tablet dela aqui. O Black chegou em cinco dias depois que ela vinha aqui na loja. Muito rápido, fácil. Mas que legal, né? Que você conheceu baseado a original. Que é um ótimo banco, né? Foi, foi. Aí eu comecei a seguir o seu canal e não parei mais. Certo. Estava ali todo o vídeo, toda a live, eu estava lá. Eu trabalhei no Boa Vista, por exemplo. Então, eu sei que tem muita gente aí na internet que cai em golpes. Então, o que que eu faço? Eu uso o meu conhecimento para poder ajudar as pessoas a não cair nesse tipo de golpe. Esse negócio de tirar o nome de Boa Vista, sem pagar a conta, não existe isso. E você pode ver que continuam muitas pessoas caindo nesses golpes. Então, muitos, 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 Então, o meu objetivo é ajudar essas pessoas a não cair nesses golpes. Olha que legal. Eu tento mais, você pode ver que os vídeos que eu gravo, eu sempre falo com as pessoas, cuidado, cuidado, nem tudo que parece é. Cuidado, desconfie de tudo. Tudo que você vê na internet, desconfie. Gente, não sei se vocês sabem, o André Sirius é aquele cara que está sempre na live brincando com a gente, a gente está zoando ele, inclusive nessa capa do vídeo que nós soltamos na live. Você chegou vendo? O André de Halloween na nossa live. André, conta um pouquinho mais para o pessoal do canal quem é você, por gentileza. Eu sou músico inicialmente eu comecei a minha trajetória como músico, sou escritor, roteirista, cineasta, produtor musical e de vídeo, inclusive recentemente eu até te falei que eu estou produzindo um amigo meu, que a gente fez a produção da música e do clipe, estamos produzindo, e sou escritor também, que eu te falei que tenho vários livros, inclusive o livro que eu te trouxe para você. Já vou mostrar para vocês, quer ver? Vou mostrar o livro que o André trouxe para a gente aqui, olha o livro aqui, olha a grossura desse livro, olha a quantidade de páginas, dá para vocês verem? Olha isso aqui. E com dedicatória ainda, eu acho que o cara colocou para mim aqui, vamos ver aqui, deixa eu mostrar para vocês, para o mestre dos cartões e meu amigo Leandro Vieira, André Sirius, olha a grossura, imagina o preço, se for comprar esse livro aqui, esse cara tem dinheiro, depois vocês vão ver a quantidade de cartões que ele tem, vocês vão ver que o cara tem barra na agulha, por isso que ele trouxe para mim aqui. O Outro Lado da Estrada, André, você me deu hoje, então eu não li logicamente, conta a história do que é esse livro? Ele é um thriller de suspense, com ficção, terror, tudo uma trama bem desenvolvida que conta a história de Anne e Alex, um casal de namorados que vai fazer uma viagem para o Arizona e nessa viagem eles acabam se encontrando na estrada com criminosos que estão fugindo de uma vez em casa. Você criou esse livro? Oi. A história é sua? Sim, exatamente. Vamos ver se faz o meu livro do canal agora? Com certeza, vamos fazer o livro do canal. É, cartões de crédito, vocês vão querer esse livro também não? Será que dá umas 200 mil cópias aí? Com certeza, a galera do canal vai ajudar, aí sim. Aí eu abri a conta do Santander e eles me deram o Santander Flex. Esse aqui? Exatamente, esse aí. Esse Flex aqui. Um limitzinho bem baixo. Olha aqui. Bem baixo, 400 reais. 400? 400 reais. Nessa porcaria aqui? 400 reais. Nesse cartãozinho aí. E esse cartão foi interessante que durante muito tempo ele ficou com um limite muito baixo, né? Olha bem o que ele vai falar aqui, hein? 1.600. Aí depois ele subiu para 700, 1.600 e ficou lá muito tempo com 1.600. Até que um dia ele, eu consegui fazer um up, ele subiu, foi para 4.000, 7.000 e hoje ele está na faixa dos 54K. Olha, só você não pediu um black dele? Não. Pede um black? Eu não pedi não. Por quê? Porque eu pagava mais a minha idade com os outros que eu tenho também, acaba que eu não pedi não. O Flex é um... E só para falar, minha conta é varejo, né? Varejo. Só que esse cartão não existe mais, tá? O Flex ele foi descontinuado, o cartão, aquele cartão Flex, tanto o Visa e o Master dele só para quem tem, mas não sei até quando que vai ter esse cartão porque vence quanto? Sabe a validade dele, não? 2022? Não sei a validade dele. Já venceu alguma vez ele, não? E chegou outro, não? 24. Acho que é 24. 24. Tá, mas aí você... Eu não sei, se eu tiver, ele pode mudar esse cartão Flex para um free ou dar um superior para ele porque ele é um cartão internacional. O free também tem. Tem também. Tem o básico também. Porque ele básico não... Também não existe mais. Não existe mais. Só o cartão Museu, você tem. Museu, não. Por quê? Eu fui solicitando solicitando esse cartão aí. Gente, tá aí para vocês então essas entrevistas que tivemos aí durante o ano de 2017, 2018, 2019, logicamente 2020 ainda não devido à situação que estamos vivendo ainda que é a pandemia do coronavírus. Então, mantendo a distância, não estamos fazendo entrevista, mas temos aí um acervo de entrevistas para vocês aí curtirem no nosso canal. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus. Fique com Deus.